Então, nós estamos aqui na morada dos Mensageiros da Luz, Beirópolis, ao lado da cabana do Pai Tomé. Sou Isaías com uma enxada na mão, Leonildes com outra enxada na mão e Nair com a outra enxada. Pai Tomé pediu para registrar esse momento para ficar o exemplo para a posteridade da força da união e da importância de se trabalhar a terra, da importância de plantar, da importância de trazer as ferramentas afiadas. Porque as ferramentas afiadas significa a nossa mente também afiada. A nossa mente afiada na fé, no amor, na gratidão, principalmente pela nossa Mãe Terra, que doa todos os alimentos para nós. Vamos deixar, então, registrado esse momento histórico, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo e toda a espiritualidade que se faz presente no barulho da enxada e das ferramentas do Pai Tomé, que é um grande guardião, nosso mestre, nosso instrutor. Obrigada, Paizinho Tomé. Muito obrigada pela proteção, pela orientação, pelos conselhos, que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.